E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor Galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Hoje estamos iniciando o terceiro episódio de Assassin's Creed Rogue Galera, vamos lá na sequência Estamos aqui na região de River Valley Enfim, River Valley, desculpa E vamos iniciar hoje a missão está apenas para os convidados Pra quem não sabe, nosso destremido assassino Jain Está em busca do artefato para o entendimento maior da maçã Mas enquanto a partida está tendo algumas brigas Contra seus superiores Enfim, a coisa não está ficando muito boa Enfim, galera, vamos lá, vamos detonar Mas antes já peço, galera, deixa aquele gostei aí Meu amigão, meu amigona Se inscreva no nosso canal, se você não está inscrito Se inscreve agora aí, por favor E claro, tive que baixar esse link Por favor, galera, ative o sino e segue junto com a gente detonando Let's go Então vamos atrás do cara, mano Opa, aqui tem algumas coisas, hein, mano O que é isso aqui? Opa Vamos ver se a gente consegue comprar alguns artefatos Algumas coisas Porque a gente tem muito pouca coisa, né, mano Vamos comprar bomba, 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 bomba Eu quero bomba Munição Balas Não, bomba de fumaça 300, beleza Isso é um item que é essencial no Assassin's Creed, mano Vamos lá, hein, mano Vamos lá Nossa, esse jogo está muito bonito, hein, galera Putz grila Lembrando que eu estou gravando, pessoal, no PS5, tá? É Assassin's Creed Hulk versão remasterizada Apenas para convidados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Isso é foda Mas temos o nome Descobrimos que Lawrence Washington enviou o manuscrito Lawrence Washington Ele mesmo Homem de negócios, político da Virgínia e templário de alto escalão Ah sim, recentemente eu vi que ele voltou das Índias Ocidentais Um de meus homens viu seu mordomo receber um pacote estranho Então esse pacote será entregue a ele com presteza Shea, descobre o que é e encontra Washington Shea, louco, mano Quando encontrar isso, descobre tudo o que puderes Vou preparar a bólica Beleza Chega até o Morrigan Morrigan é o navio, mano, vamos lá Vamos pelo método tradicional, mano Caraca, eu nem sabia que tinha isso, mano Beleza, vamos lá Se tivermos sorte, aquele navio nos levará até ele Eu faço minha própria sorte, linha E a do Washington está acabando Sim Só sigo o carro Só sigo o carro E o seu retorno às colônias certamente coincide com a chegada dos artefatos Não podemos deixar os templários no controle das colônias É nossa obrigação É nossa obrigação Clorice Washington não pode sobreviver Me certificarei disso Caraca, mano Cala a boca Cala a boca Tá que pariu O cara me viu Sim Lá está ele Certo, homens Caraca, homens Caraca, homens E o seu retorno às colônias certamente coincide com a chegada dos artefatos Não podemos deixar os templários no controle das colônias É nossa obrigação Clorice Washington não pode sobreviver Me certificarei disso Beleza Vamos ler bem devagar Um bloqueio, capitão Droga Cheio Terás que seguir o navio por terra Farei isso Levo o Morrigan para o outro lado Sim, capitão Rastreia o pacote Encontra o Washington Grande bloqueio Vamos lá E lembra que o que eu falei isso Washington Deve ver Sigo carregamento a pé Vale, mano Isso aqui é um puta de um desafio, mano Caraca Caraca Oh, meu irmão Vamos lá, tem que saquear o pacote, hein? Vamos lá, vamos entrar no meio do mar, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, garoto. Foi imprevisto, mano. O cara falando na minha frente, mano. É só viar, mano. O que é isso? Armas. Um rifle? O que é isso? Caraca! Caraca! Tá. Que surpresa estranha. Não era o que eu estava esperando. Agora tenho que achar o Washington e interrogá-lo. Faça! Fala, localize! Beleza, churro! A coisa vai ser ótima! Fala! 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 Ah, deixou Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Pô, ele não cai do negócio ali, mano Beleza Olha, vai fazer um ponto de sincronização aqui, mano Beleza Tá? Deixa eu ver aqui lá deitar Foi visto que ela tá do outro lado, hein, mano Olha lá Tá depois do negócio Deixa esse cara vindo pra cá e a gente pega ele O capitão trouxe mais um O que essa festa tem de tão especial? Vai saber Só me disseram que essa é a residência de Lawrence Watson Ele não é um homem rico Que se envolveu com polícia, não é? Ha! Ele é metade dos convidados aqui hoje O que eu vou? É mais ruim. Boa. Preciso chegar até Washington primeiro. Depois penso nos artefatos. Beleza. Beleza. Caralho, mano. Se você estiver aqui, você pode ficar aqui. Não tem policiais, não tem policiais. Eu vou pegar a policiais. Caralho, mano. Aí. Tem certeza de que deveria estar de pé? Eu estou bem, George. Seria um bom anfitrião por mim. Vai adegui pegar algo especial para os nossos convidados. É claro. Cavalheiros? Olha quem está ali. Ah, ah. Mestre Wardrop, tu estás igualmente trabalhando com o manuscrito? Sim, senhor. Logo saberemos o motivo. Então peço que me deis licença. Caralho, mano. Ferrou tudo, mano. Washington quase não consegue se manter em pé. É bom estar certo sobre ele, Lynn. Porque estou prestes a matar um moribundo. Não falo. Não falo. Não falo, cara. Não falo. Número. Nu, cara. Onde está aqui? Onde está aqui? Dit. Mais ela não está aqui. Tchau, tchau. 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 Não vou fugir da área, é só que eu vou ficar brigando com os caras. Salouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.